Mamãe, você esperou por mim Mamãe, você orou por mim Antes mesmo de eu nascer Você me entregou a Deus Como eu amo, mãe, eu amo você Mamãe, você esperou por mim Mamãe, você orou por mim Antes mesmo de eu nascer Você me entregou a Deus Como eu amo, mãe, eu amo você